e vocês sabem o que é isso aqui na tela agora você não sabe este é o motor de partida sim quando a gente faz essa revitalização do veículo a gente mexe em tudo inclusive no motor de partida não tinha nada né olha só aqui dentro em algum momento parou a aguinha aí dentro certo vocês podem perceber que faz um tempo já ali ó a frente aqui ó vem um ferrugem antigo e aí vamos ver se a gente limpa aqui recupera tem colocou um imobilizador de ferrugem vai ter que trocar essa peça aqui ó E aí e as escovas estão bem gastas e lembrando que é um veículo com duzentos e setenta mil km é isso bom então a gente desmonta tudo aqui seus senhores e faz o o serviço olha os componentes do motor de partida aí ó a cremalheira que pega lá na no volante do motor vai funcionar olha aqui olha a sujeira que tava antes aqui vamos fazer um antes e depois para vocês aqui ó e fazer uma pequena solda aqui que quebrou ali ali estava trincado já colocar ó ó todos os componentes serão todos protocolizados inclusive alternador também mostrando também vai ser mexido vamos trabalhar no alternador vamos recuperar tudo que seus vamos daquela recuperada geral em tudo certo aqui ó pequeno samurai aqui ó dando aquele talento tô olhando aqui ó ó automato aqui ó guardar o b12 guardar o mags S10 530 o líder vai ó vai tudo fazendo a coleta seletiva ali então é isso vamos fazer assim vamos agarrar na orelha tá aqui o motor não sei se eu mostro o motor agora vou mostrar você olha como é que tá ficando o motor e a tampa tá pronta agora aquela plaqueta de alumínio tá ali ó olha isso ficou top né a gente tirou ela fazer a pintura aqui a traseira não teve jeito ele tirar aquele estilo que tinha ali porque senão não ia ficar boa pintura mas valeu a pena hein tá valendo a pena demais então vocês vão acompanhar esse serviço mais uma etapa né não completo mais uma etapa da revisão da revitalização da x terra puxa vinheta senhores e senhores saudações aqui quem fala é o dedão falamos sabe quem não teve um grito capitão caverna chegou um cliente ali agora só vai atender o cliente e a pessoa ele chegando e um cara gritando aqui dentro da ursina senhores e senhores saudações já imaginou já imaginou o cara não tem dica ele corre depois vai embora não né então mas eu gosto tanto quando você faz o grito né então é o seguinte deixa eu acabar de entender o cliente eu retorno a introdução do vídeo pode ser então vamos lá então senhoras e senhores e senhores saudações aqui quem vos fala é o dedão falamos direto da galto mecânica 4x4 do sinopo do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonete classe A sim do seu canal preferido assista ao vídeo e fica fã impossível não ficar fã desse canal o maior canal de caminhonete do Brasil o maior canal de manutenção de caminhonete do Brasil o maior canal de caminhonete do Brasil é o canal de inscrição BR é canal de análise de caminhonete o de manutenção a nós senhoras e senhores temos aqui a lenda Nissan Xterra já estamos na parte underground undercar do veículo motor tá ali esperando algumas peças certo e aquele desafio o desafio número um peças de qualidade começamos a enfrentar esse problema motor MWM peça original que facilidade de encontrar já tá o motor tá pronto vou mostrar o motor para vocês já já vou mostrar o motor ali não tá 100% pronto que ainda vai chegar a bomba de vácuo bomba injetora bico tal mas a parte mecânica ele tá praticamente pronto a pintura da tampa vocês viram aí na introdução do vídeo que é esse meu amigo esse é o protocolo águia com açúcar para todo para todos aqueles inscritos garrados na orelha que fizerem o caminho BDA não agora vai mudar também é caminho BDA não agora é o caminho águia de compostela tem que falar comigo e mudaram fizemos uma lavagem de baixo vamos lá dar uma olhada como é que ficou vamos lá dar uma olhada como é que faz o seguinte eu vou mostrar o clipe da lavagem e depois eu mostro como é que ficou o carro pode ser faz faz o seguinte quer assistir o clipe agora certamente que sim e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto